Amigão, deixa eu te falar um negócio aqui, papo reto nós dois. É proibido colocar fogo, tá entendendo? Não vai colocar fogo no lixo na porta da sua casa, não. Aquela galhada seca que você cortou ontem, deixa aquilo lá. Quando você coloca fogo, você piora a vida de todo mundo em volta. Nós estamos num período de seca extrema. Se você coloca fogo ali pensando em eliminar o seu problema, você tá causando problema pra muita gente. Vamos combinar isso? Nossa, a gente cansa de falar isso. Os bombeiros cansam de alertar, porque numa dessa você vai dar trabalho pros bombeiros ainda. Porque o fogo se espalha. Quem tem controle sobre o fogo? Ninguém tem. O fogo se espalha, toma conta de tudo, pode atingir casas, fiação, piorar demais a qualidade do ar aí que já tá péssima. Então não faça isso não. Combina isso aqui comigo, que você não vai mais fazer isso de colocar fogo em lixo e em mato, tá? Isso é prática lá dos nossos ancestrais, dos homens medievais. Acabou. Não tem isso mais. Combinado?